Estamos de volta e a Polícia Federal de Jales deve pedir amanhã a prorrogação das prisões temporárias ou a preventiva das quatro pessoas presas ontem durante a operação Farra do Tesouro. Bom, hoje vários funcionários da Saúde, Contabilidade e Tesouraria prestaram depoimento. As investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Nesse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos para gastos particulares, segundo a Polícia Federal. A principal suspeita é a tesoureira do município, Érica Cristina Carpe Oliveira, que em depoimento confessou tudo. Ela, o marido, a irmã e o cunhado foram presos. Em julho do ano passado, o Ministério Público Estadual questionou a Prefeitura sobre a contratação da tesoureira, já que não era concursada. Ela foi demitida e, no mesmo dia, readmitida como diretora financeira. A defesa dos acusados informou que vai aguardar ter acesso ao inquérito para se pronunciar.